Bom dia meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pelas redes sociais Estamos indo fazer um socorro na cidade de Ribeirão Graro 60 quilômetros de Cambará até Ribeirão Graro Vamos lá socorrer um pneu no trator, pneu grande Estamos aqui na pista que liga Jacarezinho, Ribeirão Graro Olha galera, pensa no lugar bonito Vamos chegar aqui agora, estamos bem no alto Olha para vocês verem a paisagem, olha Olha para vocês verem que lugar alto que a gente está aqui Acompanha aí É um lugar muito bonito aqui de Ribeirão Graro Sempre quando eu venho aqui eu fico admirado pelo vale Pelo vale que é dos dois lados Olha que lugar bacana, olha Vai descendo Lugar muito bonito, lugar alto Olha lá Tem um vale É lá também É isso aí, depois a gente vai mostrando mais um pedaço para vocês da estrada aí Um lugar com bastante curvas Eu acho que essa estrada aqui é perigoso Dá uns Uma 70 curva mais ou menos Um período de 25 quilômetros Engergem Bastante gado Nós fazemos um socorro Não tem distância para a gente Tem uns clientes Bastante lugar aí Um raio de 100 quilômetros A gente atende Já chegamos na cidade Ribeirão Graro Lugar que não é Mas lá no daquele morro Lá no daquele morro Não é alto Daqui a pouco vou mostrar a gente Mostrando ele para você bem de perto Já estamos na estrada de terra aqui Está bem bonito aqui Montanha, né Aqui em Ribeirão Graro Tem bastante pontos turísticos Sabe Tem bastantes lugares aqui Tem morro do Gavião Tem a pedra do índio Tem lugares bonitos Paisagem bem bonita mesmo Cada pedra linda Tem um pouco no trajeto Da onde a gente pensa correndo Bastante bales Sempre passando por lugares altos Olha aqui Olha lá Vocês conseguem mexer Aquele mercidão de água Tudo aquilo lá no final é água Vamos parar aqui para vocês verem Vamos parar aqui para vocês verem Olha que bacana lá galera Olha Que lugar mais lindo Olha para vocês verem Dá para ver Olha Ali atrás é a famosa pedra do índio Não Ali é a famosa Morro do gavião Pedra do índio está lá atrás Olha para você ver Que lugar mais bonito A gente está aqui Estamos aqui Em Ribeirão Graro Legal, né Agora vamos lá Fazer o pneu do trator lá E aí galera Chegamos aqui no trator BH 180 Olha o problema dele O que está acontecendo aqui Vou pegar sombra aqui Para vocês verem Vou jogar sombra para você entender Está vendo Cortou Vamos colocar um manchão Bem colocado ali E arrumar para ele aqui Vamos tirar a água dele primeiro Certo galera E aí galera Já estamos aqui Tiramos a água do pneu Vamos descolar o pneu agora Por fora aqui Já tirei a roelinha aqui já Certo Agora vamos usar Não vamos descolar com a marreta Vamos usar o destalanador de pneu Da Forja Oeste aqui Vamos usar esse equipamento aqui Mas primeiramente A gente tem que começar Pega mais aqui Júlio Agradecer o Júlio Que está fazendo o vídeo com a gente Primeiramente a gente coloca Aqui assim Uma espátula Para ela abrir um pouco a cava Para a gente conseguir colocar O destalanador Para ficar melhor Você pode ver aqui Com a ajuda das duas espátulas E eu conseguir abrir Uma aberturinha ali Para ela conseguir Colocar Melhor Olha Chega dali agora Vou mostrar como que coloca ele Certo Colocar um paninho aqui debaixo Para não riscar a roda A gente pode usar duas coisas Você pode usar a chave Isso aqui que eu sempre Eu sempre gosto de usar a chave também Você pode usar a maquininha Vamos lá Segura aqui As espátulas já vão sair Já Porque No caso Que ela só está segurando Para a gente Aqui só Entendeu Aí a gente vai devagar Não precisa correria Joga uma água lá Fica mais fácil Escolar E vai devagarzinho Acompanhe lá Você vê bem pertinho Aí Esse equipamento da Forja Oeste É de primeira Viu Júlio Ele é de primeira Olha Esse equipamento aqui É prático Viu É Destalanador de pneus Da Forja Oeste Tá Mandar um abraço Para o Crédio Ribeiro Para o Isidoro Lá de Aureframa É Estado de São Paulo Né Um baita do equipamento Parabéns pelo Tendo a ferramenta Viu O Crédio E aproveitando E falando do site Também lá Da Forja Oeste Se você quiser adquirir Um produto daqui Lá direto da fábrica Entra no site Lá É www.forjaoeste.com.br Galera Só que agora Vamos fazer diferente Hoje Nós vamos pegar E não vamos tirar aqui Agora Acompanha aqui Júlio Vamos pular Até que eu já te preparei Lá Vai lá Pro lado de lá Olha lá Eu coloquei o equipamento Lá de novo E agora Vamos colar Pro lado de lá Depois nós vamos sacar O pneu Vamos colar Do dois lados Hoje Fazer um pouco Diferente Certo Põe aí Vem lá pertinho Pra você ver Mudaram um pouquinho Mais pra cima Vamos lá Um pouco de abujado. Um pouco de abujado. Baita de equipamento da Forja Oeste. Se você quiser adquirir um produto desse aqui, liga lá para o Coisidoro, liga lá para o Crélio, certo? O site deles lá, galera, é www.forjoeste.com.br E o telefone deles lá é 17991341024. Aí você fala direto da fábrica Coisidoro e com o Crélio também, certo? Agora vamos sacar o pneu por lá de cá. Está descolando dos dois lados, né? Olha só como é que faz aqui. Olha só como é que faz aqui. A nossa espada aqui, né? Se eu não conseguir aqui, eu vou pedir ajuda do meu amigo Tuica, condutor do trator aqui. Vamos ver se eu consigo, né? O pneu aqui com o dia é meio difícil de fazer isso. É, né? Vamos ver. Estou ficando bom já, né? Sozinho é meio complicado. A gente trabalha bastante sozinho. Estou ficando bem. Né? Né? Estou ficando bom já. Os quatro aqui são muito boas, viu? Ó por que que ela tem 70 centímetros, ó. Acompanha aqui, Júlio. Passa um pouquinho mais. Ela vai lá dentro, ó. Ela ajuda bastante. A gente usa essa técnica aqui de puxar, ó. Ó. Anjou? Você consegue puxar, né? É, ué. Agora vamos preparar aqui. Já a gente volta mostrando e colando pra vocês, beleza? Aí, galera. Já coloquei o tip-top no pneu. Nessa posição aqui, ó. Depois a gente vai conferir e ver o jeito que ficou. Lembra que estava aquele corte bem grandão? Né? Coloquei o tip-top aqui. Certo? Por dentro aqui, ó. E ela já não vai abrir mais. Agora já colei a câmera. Vamos dar o processo de montagem aqui. Certo? Vamos lá. Põe pra gente aí. Coloca sempre a mãozinha. Vem aqui, Júlio. Coloca sempre a mão aqui pra você não pegar a câmera. A câmera tá lá dentro, ó. Não tem perigo nenhum. Colocamos a mão de amigo aqui. Um alicate de pressão pra dar outro guia pra gente conseguir montar sozinho. Certo? E vamos lá. Acompanhe como é que é isso. Essa mão de amigo aqui, é bom fazê-la de ferro. Mandar o ferralheiro fazer, desenhar ela certinha. Que ela é uma baita de uma ferralheira. Tem hora que ela quebra. Porque ela é de antimônio. Certo? Passa um pouquinho mais, Júlio. Passa um pouquinho mais pra lá. Passa um pouquinho mais pra lá. Passa um pouquinho mais pra lá. Já liberou o alicate de pressão. A gente dá um chute assim, que é pra pôr nele cair lá dentro, né? Não é graça da gente, não. Tem mais cuidado mais de abaixar, de não pegar. Vim lá. Coloca abaixando bem devagarzinho. Segura nessa posição aí, para. Entendeu? Chega bem aqui, pra sobrar espaço aqui em cima, o pneu chegar direitinho. Entendeu, galera? Isso. Pode mostrar, beleza? E aí vamos. É o processo de encher. Aí vamos encher ele aqui agora. Já a gente volta a mostrar ele terminado pra vocês. E aí, galera. Já concluímos o pneu aqui. Chega mais, Júlio. Olha onde a gente colocou o rack, o tip top, pro D número 8. Nem apareceu nada, né? Então ficou perfeito o serviço aqui. Colamos a câmera bem colada, né? E aí tá pronto o pneu. Galera, eu queria agradecer a todos os meus colaboradores que estão lá trabalhando. A gente tá aqui, né? Agradecer a todos os meus clientes. Porque sem os clientes da gente, também a gente não é nada. Agradecer ao seu Rodrigo Mineirinho, que dá a oportunidade que a gente tá trabalhando aqui. Muito obrigado, né? Queria agradecer a todas as pessoas do meu canal, né? Que estão bombando, meus inscritos. São minha família também. Porque se a gente vier fazer um vídeo que ninguém olhar, não tem graça nenhuma. E graças a Deus, cada vez que a gente faz um vídeo, é bastante comentário, é bastante like, né? Eu fico muito contente de estar agradando muitas pessoas, ajudando muitas pessoas. E quando eu comecei o ramo da borracharia, não tinha tanto incentivo no YouTube, assim, de pessoas ensinando. Eu penei bastante. Então hoje a gente tá fazendo os vídeos aí pra mostrar como que se faz um pneu. As pessoas que estão aprendendo aí, elas vai tendo as técnicas, né, Júlio? Você deve ter feito. É, as pessoas vão olhando e cada dia tem pessoas que falam assim, Denilson, muito obrigado que eu aprendi muito com você. A gente fica muito contente. E eu queria estar falando o nome de algumas pessoas. Uma prova de carinho meu com essas pessoas que sempre estão mandando os seus comentários. Se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreva. Deixa seu comentário. Aperte o sininho lá pra quando a gente fazer os novos vídeos e chegar as notificações pra você. Tem uns amigos meus aí que falou assim, que ficou registrado já a listinha minha de agradecimento, né? São bastante pessoas. A gente sempre tá falando o nome de algumas pessoas. Queria mandar um abraço pra Nair Santos, lá de Cambará, né? Ela falou assim, parabéns ao João Felipe, o cameraman. Hoje o João Felipe não pôde vinho, Nair. Hoje ele tem aula, né? Mas ele é inteligente o menininho e ele gosta de fazer isso daí. Ele sempre tá fazendo. Ele gosta de olhar os comentários comigo. As pessoas falam assim, olha pai, tá o fulano, mandou um abraço pra mim. Que legal, hein? A pessoa viu lá dos Estados Unidos, igual o Bernardo. Sempre tá conversando com ele, mandando mensagem, né? Então ele sempre gosta de estar acompanhando comigo. Mas só que infelizmente ele é novinho ainda. Ele não consegue. Ele tem aula, né? Mas obrigado, Nair, pelo meu comentário. Mandar um abração também para o Fifão, motorista lá da Prefeitura. O Bola, um abração Fifão e Bola aí, motorista da Prefeitura. E a todos os pessoal aí da Prefeitura. As pessoas que trabalham aí, mandar um abraço também para o Michael, tá? Lá da licitação. Que Deus abençoe ele lá, o Michael, um grande amigo meu, né? E mandar um abraço pro Douglas da Ilha Bela. Aquele mar, operador. O Cláudio Moreira, lá de Mogi das Cruzes, São Paulo e Borracheiro. Um abração, Cláudio. Benone Batista, sempre acompanhando a gente. A todos do grupo da Borracharia do The News, do WhatsApp. A todos. Irmão Orlando, Portiguá. Marcelino, Renato, Neguinho. A todos os meus colaboradores. Enfim, a todos eles. De coração, um abração a todos. Mandar um abraço pro Edson Alves de Freitas. Eles falam assim, ó, eu tô pensando de montar uma borracharia no ônibus. Olha, pode montar, viu? Viu, Edson? E o ônibus dá pra você colocar muita coisa lá dentro, rapaz. Olha, fica excelente. Pode montar. Tem que ver se você vai ter campo pra atender. Qual que é o... Se tem a agricultura aí. Se não é. Se é só carro e moto. Se for carro e moto, não convém. Mas se for pra agricultura aí, que você pode colocar uma solda. Pode colocar um... Tudo que você colocar uma máquina lá dentro. Dá pra fazer uma borracharia dentro do ônibus. Dá uma grande ideia sua, hein? Um abraço, viu, Edson? Um abraço pro Gilberto Martinez. O Tiago de Magalhães. Tiago de Magalhães, de Mogi Guaçu, São Paulo. Um abraço. Luiz Cráudio. Lebraga Vieira. O Leandro, lá de Mutu, Minas Gerais. Um abração, meu querido. Um abraço pro Teteco, de Série Goiás. Um abraço pro Catatau. O Catatau tá aqui pertinho de mim, aqui em Carlópolis. Tô pertinho de você, viu, Catatau? Tô aqui em... Tô perto do Morro do Gavião, aqui, fazendo um concerto, num pneu aqui. Em Ribeirão Claro, Paraná. Um abraço pro Geraldo Alves Silver, lá da Filadélfia, dos Estados Unidos. Um abração, obrigado. Ajuda a gente a compartilhar esses vídeos aí. O Bernardo diz que tem muitos seguidores meus aí nos Estados Unidos. Ajuda a gente. A gente a compartilhar mais ainda, pra ter mais pessoas ainda. Tá? Muito obrigado, viu, Geraldo? O Giovanni Monteiro, lá de Bandeira, de Minas Gerais, perguntou quantos mil que fica pra montar uma borracharia. Olha, Giovanni. Se você for montar uma coisa bem montadinha, você precisa de um cem mil real. Hoje as coisas subiram bastante. Se você for comprar todos os equipamentos que precisa mesmo. Mas eu acredito aí, com trinta mil reais, aí você consegue montar uma borracharia pra você trabalhar já. Tá? E você vai começar a ganhar dinheiro e vai investindo em mais ferramentas. Tá? Não precisa começar lá em cima também. Eu comecei devagarzinho. Hoje eu não tenho nada também, só abusar. Entendeu? A gente tem o básico. Pra gente ganhar o dinheiro. Tá ótimo. Depois que vai adquirindo, ganhando dinheiro e comprando mais ferramentas, né? Um abraço pro Bernardo também, lá de Massachutes, dos Estados Unidos. Ele falou assim, Denil, você tá aumentando o seguidor aí, seu. Ajude a gente aí, Bernardo. E o João Felipe mandou um abração pra você. Tá? Ele ia vir comigo hoje, não deu pra vir. Um abraço pro Xandivar, lá de Florianópolis, Santa Catarina, nosso seguidor. Orlando Marroco, o irmão Orlando, lá de Porto Alegre, perto do Rio Grande do Sul. Um abraço, viu, irmão? E o sol tá pegando firme aqui hoje. Ontem, né? Tava com chuva, né? Hoje o troço tolou o sol aqui. Tá queimando o lombo nosso aqui. Um abraço pro Wanda Ilson, Portiguar. Que é uma borracharia. Borracharia Portiguar. Um abraço, meu irmão. Tá? Que Deus abençoe sempre você também. Sempre mandando seus comentários, sempre interagindo com a gente aí. Um abraço pro Edson Souza, nosso amigão também. Um abraço, Edson. João Felipe é fã do Edson, rapaz. Ele sempre tá comentando lá. O Saulo Santos, um abraço. Um abraço pro Borracharia Ortiz, lá de Socovão, Castro, Paraná. Um abraço, meus amigos. Eu atendo um pessoal aqui em Cambará, daí de Castro, do Fujita, eles puxam batata pra Ioque aqui, né? E eu perguntei da borracharia. Ele falou assim, ah, eu sei quem que é lá. Então, um abração pra Borracharia Ortiz, a todos vocês aí, meus amigos. Um abraço pro Neguinho do Jipe, lá de Porto da Folha, Sergipe. Um abração, meu querido. Um abraço pro Antônio Carlos Marçal Silva. Osmar Curtili, lá da Argentina. Olha que bacana, rapaz. Osmar Curtili, lá da Argentina. Osmar, ajuda a gente aí, nos irmãos aí, ajuda a gente a criar mais fã aí, né? Ajuda a gente a divulgar esses vídeos aí, pra que mais pessoas possam estar sendo beneficiadas do Vida Borracharia de News, pra quem tá começando, tá? Um abração aí pra todo o pessoal da Argentina. Um abraço pro Gilson Ramos. Ah, Gilson, um abraço. Um abraço pro Kili Gonzalez. O Ronaldo Bezerra Senhaleiro. Ei, Ronaldo, sempre deixando seus comentários. O Josia Mendes, lá de Pernambuco, um abração. E o Luiz Antônio Silva. O Luiz, lá de Tumbiara, Goiás. E o Ivan Razera, ele fez um comentário assim, num pneu que eu fiz esses dias atrás, um pneu difícil de fazer, 30 e meio, 32. O Ivan Razera falou assim, num comentário dele. Isso que você fez é o mesmo que fazer uma cirurgia no cérebro humano. Parabéns. É gratificante pra gente, igual o nosso amigo Rodrigo, né? Ele tava com o pneu furado assim. Tá plantando, olha, dá uma olhada. Mostra os trator dele aqui, ó. Vai dar uma viradinha pra ele, tá vendo? O Rodrigo tá plantando aqui, né? E é gratificante pra gente, ô... Aí, Vida, agora eu vou tentar. É gratificante pra gente. Ele tá com um problema aqui, a gente vem pegar e resolver o problema dele, né? É bacana pra gente solucionar o problema dele. É gratificante. Então, galera, tudo que você for fazer, faça com amor, né? Faça, se dedique, faça mais... Mas, se você tem sua borracha aí, dedique. Dedique aos seus clientes, né? Seja simpático com eles, porque sem os clientes a gente é nada, gente. Certo? Então, eu queria mandar um abraço a todos os meus inscritos novamente, tá? Muito obrigado por tudo, tá? Obrigado por vocês que estão me acompanhando aí. São 18 mil pessoas que confiaram, foram lá, deixaram o seu like, foram lá e se inscreveram em nosso canal. Toda vez que a gente tá fazendo vídeo, as pessoas estão interagindo. É bacana isso. E sempre vai ter novidade. Ó, vou deixar outra coisa também. Hoje eu fiz mostrando como é o dessolador de pneu. E essa semana eu vou fazer um vídeo de um equipamento novo da Forja Oeste, tá? Um multissacador pra pneu de caminhão. Acompanhe aí nos próximos vídeos, vai ter lá. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.